Igualdade, bondade e eternidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre belo e na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e verdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Eu venci, venci a Deus, a vida se roga, justiça e bondade, bondade e verdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu venci, venci a Deus, a vida se roga, justiça e bondade, bondade e verdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade, bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. Deus, Deus, a vida se roga, justiça e bondade e verdade, a tua igreja te adora. A vontade de me ver A vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor A vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me entendi de novo em seu Enquanto tudo na de mim A vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão tão bom Em todo o tempo Eu me entendi de novo em seu Eu cantarei a vontade de me seguir Aleluia, aleluia, aleluia a Deus Se ouviu minha oração Se tornou o seu divão Se tornou um destrevo A terra é minha oração E a nossa satisfação E palavras sempre te brindaram Senhor, minha oração Senhor, minha oração Se tornou um servidão Se tornou um deserto E a terra é minha oração Já não passa de canções E não há prazer perdida Abre o céu, Senhor Deixa a chuva crescer Deixa a chuva crescer Abre o céu, Senhor Deixa a chuva crescer A terra é minha oração A terra cegar sozinha A terra cegar sozinha A terra cegar sozinha Deixa aparecer Deixa a chuva molhar Deixa a cara até seca Deixa aparecer Deixa a chuva molhar Deixa a cara até seca Deixa aparecer Deixa a chuva molhar Deixa a cara até seca Deixa aparecer Deixa a chuva molhar Deixa a cara até seca Deixa a cara até seca Glória a Deus 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 Seja o amor seja a honra Seja a glória Seja o homem Pelo século, século Seja a honra Seja a glória Seja o homem Pelo século, século Poderoso Deus 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 Hoje é 3 de março de 2024 Glória a Deus Igreja e fraternidade de Deus Irmãos, eu queria convidá-los A saudar os nossos visitantes E em que nós sabemos